E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, hoje por um vídeo muito especial. Estamos à beira de completar 100 mil inscritos. E pessoal, é uma marca importante para nós, do canal Azulejista, e principalmente para os nossos inscritos, nossos seguidores. Tem muita gente que vê os vídeos, mas não é inscrito no canal, não faz parte desses 98 mil inscritos. Então se você é um desses que assiste o vídeo, mas ainda não é inscrito, clica aí em se inscrever, aciona o sininho, porque muitas dicas, como as atuais dicas que vocês estão vendo no canal, vão ser frequentes cada vez mais, muitas dicas bacanas. É que entre esses 98 mil inscritos que nós temos, muita gente está aprimorando seus conhecimentos comigo, já era da área da construção, pedreiros, ajudantes, estão aprimorando seus conhecimentos comigo por meio do curso Azulejista.com.br. E muitas pessoas também, que entraram no curso, eram pessoas completamente leigas, que precisavam aprender a sentar a piso para fazer o serviço na sua própria casa. E essas pessoas, pessoal, se deram muito bem. Eu vou deixar um pedacinho aí de alguns depoimentos de alguns dos meus alunos, para vocês verem como essas pessoas se adaptaram ao sistema do curso que é online. Fala França, boa tarde ao Alan de Minas Gerais, falando aqui para a galerinha que segue o seu canal. Está aqui o serviço pronto, limpinho, só está faltando o rejunte agora, né? E um recado aí para quem quiser aprender, é só entrar no site do Azulejista, que vai virar um craque, vai virar uma fera. Alô, galerinha, abraço. Olha lá, aqui de Minas, mandando um recado para vocês. Valeu! Bom dia, gente. Essa aqui é a casa que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, que eu pedi a opinião do esquadro. Está pronta. Está aí. O selanado 50 por 50. É o corredor da entrada aí. A galera que me ajudou aí, dando apoio. Muito obrigado. Aqui é o quarto suíte do casal. Aqui é o banheiro. Está pronto também. Então, gente, só quero agradecer a todos que me deram apoio. Ao França, que propôs o curso, que eu fiz. E é muito bom. Foi uma coisa utilizada muito bom. Esse foi o meu primeiro trabalho. Espero que venha muitos por aí. Muito obrigado. Agradeço, França. Fala, França. Beleza? Boa tarde. Tudo bom? É o seguinte, cara. Eu queria falar um pouquinho a respeito do curso O Azulejista. Cara, é um curso muito bacana, cara. E eu já fazia tempo que eu tinha mandado fazer esse curso aí, mas tinha um pouquinho de medo. Por ser um curso online, a gente fica um pouco de receio, mas... Bacana. Eu fiz. Muito contente. Contente mesmo. Inclusive, eu até saí do meu serviço. Tô mexendo agora nessa parte de acabamento. E comprei minhas ferramentas. Comprei tudo que o Azulejista precisa. Inclusive, você deu altas dicas pra mim, viu? Obrigadão pela dica do Marte Leite, do Nívela Laser. Show. Show de bola. Aquele canto lá é uma coluna de gesso. Pensa numa coluna que deu trabalho. O cara fez ela e ficou fora de esquadro. Fora de esquadro, fora de prumo. Mas ficou bacana. Deu pra fazer um assentamento filé. Beleza? É uma coisa simples, mas é... A gente tá começando agora. Graças a Deus, ficou um bom trabalho, cara. O cliente ficou bem satisfeito, viu? Beleza? Viram aí, pessoal? Esses são apenas três casos de pessoas que compraram o nosso curso, se adaptaram, aprenderam as técnicas, estão aplicando elas nesse exato momento aí, nas suas obras, na sua cidade e alguns deles até mesmo fazendo o seu próprio trabalho. E em comemoração à proximidade dos nossos 100 mil inscritos aí, uma promoção pro mês de outubro do curso só pra quem me chamar no WhatsApp. Então, pessoal, se você entrar, clicar no link do curso, o valor é o normal, o valor normal do curso. Mas quem me chamar no WhatsApp, eu tenho 10 cursos esse mês com valor nunca visto. Então, se você quer fazer o curso de legislação, tava esperando uma oportunidade, a oportunidade é agora. Entre em contato comigo agora pra adquirir um dos 5 rollers a preço de custo e um dos 10 cursos a preço de custo também. Entre em contato comigo no WhatsApp. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, e se você ainda não é um dos nossos inscritos, faça parte dessa grande comunidade aí do canal Azulejista, se inscreve e ativa o sininho. Beleza? Fui!